Olá bem-vindo ao canal Padawan play quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte eu só estou aqui tentando pegar minhas mochilas completar todas as mochilas é muita mochila que as 55 mochilas nem isso é muita coisa então eu tô aqui nessa missão mas enquanto isso tem os bandidos tem ó ó mais bandidade ali é uma bandidade correndo ali a gente vai lá e a galera pergunta se não está com webcam é bem simples não estou com webcam está muito quente eu estou transmitindo aqui em vários locais estamos ao vivo neste momento ou quem está vendo gravado aí que eu editei é mas estamos ao vivo neste momento Eita Toma garota Eita que bonito ó Toma sim toma Eita Eita Se... Deixa eu sair daqui, não deixa eu pegar um luxo. Então, agora o outro. Caceta, que soco é esse cara? Como assim o cara está preso? Toma! Segura isso daí. Mais alguém? Não? Acabou? É isso aí, então deixa eu pegar aqui, vou botar a minha mochila. Vê se já foi, deixa eu ver se tem algum foguinho. Olha ali, estou no Lincoln Center. Esse aqui é o Lincoln Center. Eu não quero entrar ali naquela área dos capangas do Fisk, porque aí o negócio vai ficar feio. Eu só quero pegar a minha porcaria da minha mochila. Pera aí. Deve estar aqui embaixo. Pronto, peguei minha mochilinha. Show. Eu acho assim, de pegar minha mochila e mandar ver. Cadê? Ela já era uma baita jornalista. Nem, nem, nem renderizou. Tudo bem, próximo ano chego. Apoio solicitado. A gente vai, a gente vai, a gente vai, pera. Perseguição, eu já sei como é aquele esquema de perseguição. Sempre tomo bala, eu sempre me ferro. É fogo. Perseguição é difícil. Apesar de ser um cinematic já pronto. Mas você tem que ter os movimentos certos, a posição certos, o momento certo. Opa, peguei aqui. Os caras estão cada vez mais rápido. Por que estão mirando em mim? Eu cheguei agora, cara. Mira na polícia, Cacilda. Paceta. Toma. Pronto, cadê mais? Toma. Tira escada aí. Yeah. Segura. Segura o carro, pronto. Em geral é esse aqui assim, mas é bem maneiro. Posso voltar aqui na mochila. Opa, os caras estão fugindo ali. Caceta, os caras realmente. Toma. 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 Eita, meu irmão. Toma. Eita. Toma, garoto. Como se ele bateu e estava preso? Toma, garotão. Pronto, acabou a brincadeira. Acabou? Não. É mais esse aqui. Pronto. Está preso aí. Se vira aí. Posso continuar aqui em minha busca pela minha mochila? Então vamos aqui, ó. Tem essa mochila que está aqui. Ai ai. Esses bandidos cansam minha beleza. A bandidagem me cansa. Vamos lá. Aos pontos. Peguei o que que é? Ah, é um óculos. Show, peguei mais uma mochila. Faltam só cinco. Vamos marcar a próxima aqui. Cadê a próxima mochila? Está aqui, ó. Vamos lá. Que caceta longe, hein? Assalto em andamento. Suspeitos armados. Está onde cara? Que tem assalto em andamento. Estou perto? Estou perto. Vamos lá. Apoio solicitado em portside. Câmbio. Já vou, já vou. Espera aí. Eu sou um heranho aqui meio burrão. Vamos lá. Assalto em andamento. Vamos pegar aqui. É aqui, ó. Deixa comigo. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Está escrito ali na placa. Vamos lá. Que isso, cara. Começou a ser de bater alguém. Caceta! Toma garoto, tem mais um aqui! Toma! Acabou? Acabou? Pronto! Ah, que dificuldade, vamos lá, vamos voltar aqui pra minha... pra cá? Vamos lá, vamos voltar aqui, meu irmão, esse foi difícil, vamos falar que esse foi complicado, pelo menos o Tekko aqui quase morri, ficou um de vida, é igual obrigado, é, muito comando aqui, é aqui em cima ou lá embaixo? Ah, aqui em cima, pô, vamos lá, o que que isso aqui é agora? Que bosta é isso? Com essa parte do uniforme original do Shocker, eu descobri como me proteger das explosões. Ah, tá, tem sempre uma historinha, isso que é bom, próximo no Che, vamos lá, parece que tá próximo, vamos lá, tá bem próximo aqui, 500 metros, ah, vamos estar aqui nesse prédio aqui, arrumar aqui, a gente sobe correndo e foi. Eita, tá aqui em cima da parada, em cima não, tá aqui ó, ué, aqui na parede, pronto, aqui eu peguei, aí, show garoto, fichas de mochila. É, bom que você achou, Spider, vamos nessa mochila aqui agora, aqui estamos só pegando as mochilas, galera, por enquanto. Olha, em Paris State ali, estamos no Times Square aqui, queda bonita, uou, tinha uma hora que eu fui lá, tinha um Donkey Kong, tinha um King Kong aqui, bonitão, postei até a foto lá no meu Instagram, Instagram. Uou, Elidude, vamos lá, eu quero ver se eu zero todas as mochilas nessa live, faltam só quatro mochilas, o problema é que elas estão muito longe uma da outra, sempre tem uns bandidos aqui pra atrapalhar minha busca aqui pelas mochilas alheias. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, inscrito no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais, tamo junto, um abraço, se querem ver o que aqui no canal, é só falar, valeu, fui! Tchau, tchau!